É só misturar leite em pó no doce de amendoim e você vai se surpreender com o resultado. É uma verdadeira delícia de dar água na boca. Vamos aprender? E para começar, numa panela, vamos colocar aqui 400 gramas de amendoim torrado sem a pele. Veja como é muito simples e fácil de fazer. Agora vamos colocar aqui uma colher de manteiga. Em fogo baixo, a gente vai mexer aqui os nossos ingredientes na panela, ok? Olha só como é simples para fazer, muito fácil. E eu tenho certeza que quem provar deste doce vai ficar de queixo caído porque é de dar água na boca de verdade, pessoal. É sensacional mesmo. Veja, depois que a gente fez isso, a gente vai acrescentar agora duas caixinhas de leite condensado, tá? Olha só, a gente colocou duas caixinhas de leite condensado, estamos fazendo essa quantia porque em casa é bastante pessoas, tá? Mas você pode fazer em menor quantidade, dividindo então a receita pela metade, ok? Depois que você colocar então aí o leite condensado juntamente com os ingredientes, né? A gente vai continuar mexendo aqui então todos os nossos ingredientes na panela, continuando em fogo baixo, ok? Olha só como é muito simples e fácil para fazer. Depois que você colocou aqui o leite condensado, vamos colocar também duas caixinhas de creme de leite. E vamos mexer mais um pouco aqui para misturar bem os ingredientes, então, continuando em fogo baixo, tá? Vamos colocar também uma xícara de leite em pó. O leite em pó pode ser a marca aí da sua preferência ou o que você tiver aí, não tem problema algum. Agora é só mexer muito bem aqui, né? Até dar o ponto então do nosso doce. E já vão dizendo onde está nos assistindo para que a gente possa mandar um abraço especial para vocês. Eu falo de Jataizinho no Paraná e fico feliz em saber de onde você está nos assistindo. Que você possa compartilhar também com os amigos e familiares para que eles possam ter acesso às nossas receitas, né? E aprender também a fazer. Veja, o ponto é quando desgrudar do fundo da panela, tá? Sempre mexendo para não queimar, tá bom? E quando não estiver mais grudando no fundo da panela, então este é o ponto de nós tirarmos aqui da nossa panela o doce. Em uma forma forrada aqui com plástico de congelar, tá? Esse saquinho de congelar, a gente vai despejar então o nosso doce dentro para modelar então os nossos doces. Veja só como é muito simples. Simples demais, não é verdade? Fácil de fazer e o resultado é sensacional. É de dar água na boca. Feito isso, você esparrama bem aqui, né? E vamos deixar então aguardando um pouco reservado para esfriar, para a gente cortar então aqui o nosso doce. Depois que esfriou, você tira e põe a nossa superfície lisa aí, ou uma tábua também, não tem problema algum, tá? Você vai desenformar desta forma como estamos fazendo aqui. Veja só como é muito simples. E agora é só tirar o plástico, né? E aqui está o nosso doce. Fica sensacional mesmo. A criançada vai se apaixonar e os adultos também por essa delícia. Agora você corta o tamanho que você desejar aí o seu doce, ok? Da forma como você preferir. Lembrando que se você quiser também servir ele desta forma, como ele está aqui, depois que você cortar, você pode servir, tá? Que está delicioso. Mas a gente vai além, tá? A gente vai fazer o seguinte. Agora depois de cortado assim, a gente vai passar então no leite em pó, tá? Para dar um toque especial aqui. Mas é a gosto, se você preferir não fazer isso, aí fica do seu gosto, ok? Olha só, que maravilha. Para você servir aí como sobremesa num dia especial para a família, para os amigos, eu tenho certeza que vai impressionar todo mundo com essa delícia que derrete na boca. É sensacional. Muito fácil de fazer e fica muito gostoso mesmo. Olha só. É um doce bem diferenciado, né, pessoal? E fica lindinhos também. Veja só. Olha a consistência desse doce. Maravilhoso. Eu vou ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.